2019 para 2020 quando tava muito em alta esse tema de ai como que vai ser essa relação dos povos originários com o carnaval né então muitas pessoas se fantasiavam e aí não sabia se pode se não pode e os adereços pode não pode como que é isso né e aí o início dessa relação se deu a partir do momento em que muitas pessoas indígenas começaram a confrontar as pessoas que estavam usando isso como ferramenta de racismo né então são várias formas assim né que a gente tem de manifestar essa admiração pelos povos originários né no carnaval de forma é respeitosa né e não de uma forma que vai é é oprimir mais um grupo que já não tá existindo né dentro desse território a gente está ainda lutando por visibilidade